Um vídeozinho diferente, nosso Cantinho da Roça, para a gente falar um pouco desse lugar maravilhoso Onde a gente está, a conexão que eu busco com Deus, para mim ter forças, para fazer o nosso Cantinho da Roça, nas montanhas, o sítio do zero Porque a gente, quando você quer, quando você deseja, já se materializa todas as coisas Então, o que eu quero compartilhar com você, meu amigo inscrito, aproveitando, mandando um abraço Para o Beto Vilela, esse amigo, sempre deixa mensagens positivas dentro do canal E eu quero deixar também para você, meu amigo inscrito, essa mensagem Qual a mensagem que eu quero deixar para você? Seja positivo, acorde todos os dias agradecendo ao Criador por mais uma oportunidade que você tem Acredite que tudo pode ser a favor de você, só depende de você Não lamente, não crie coisas negativas Pense que você pode tudo Porque quando Deus fez você, fez nós, fez a semelhança dEle Então, acredite que tudo pode ser alcançado quando você acreditar E isso traz para você qual a importância na nossa vida Quando eu comprei o sítio nas montanhas, eu comprei o que dava o meu dinheiro Sítio do zero, não tinha nada Lá nas montanhas, não moram pessoas daquele lugar há mais de 100 anos Mas eu vou recomeçar e vou trazer vida àquele lugar Vocês estão me acompanhando Essa mensagem do nosso Cantinho da Roça Deixar meus agradecimentos a todos os inscritos Principalmente nós alcançamos 19 mil A nossa família, nosso Cantinho da Roça crescendo a cada dia 19 mil inscritos Curta, compartilha, para que nós alcançamos 20 mil Quando alcançar 20 mil, estarei fazendo uma live com vocês Muita coisa boa nesse ano vai ter Quando você pensa positivo, você consegue Eu sempre acreditei Eu sempre lutei E você pode Porque nós podemos Confie no Criador Porque você é a semelhança Nós somos a semelhança do Criador Deus abençoe você E até o próximo vídeo Essa pimenta de vico aqui Como ela produz Eu fiz uma colheita grande Que eu já as conservo E olha como ela está produzindo Mas desse lado, hoje a gente vai falar Dessa planta aqui Que eu não tinha conhecimento E agora eu tenho conhecimento dela Eu tenho aqui de lado o bimé Quando você pega essas plantas Que elas ficam no meio da sua horta E agora eu tenho aqui